O canal Infâncias Despedaçadas grava depoimento de pessoas que foram abusadas sexualmente na infância e também grava entrevistas com especialistas que tratam dessas crianças no âmbito médico, no âmbito psiquiátrico, no âmbito policial, enfim, em todos os anos. É muito difícil falar sobre o abuso sofrido, é um processo muito doloroso e muito profundo. Quem passou por essa experiência sabe o quanto isso te leva a vida inteira para determinados caminhos. Mas sabemos o quão importante é vir a público e falar sobre essas experiências. Então, algumas pessoas que nós pedimos que déssemos um depoimento escreveram textos muito comoventes sobre como foi o próprio abuso ou o abuso de alguém da família. Essa segunda temporada do Infâncias Despedaçadas abre com uma carta. Essa carta foi escrita por uma pessoa adulta que passou por um processo de violência sexual na infância. E este é o episódio que vocês vão assistir a seguir. O abuso duradouro. Sou uma mulher branca de 52 anos, nascida no seio de uma família de classe média alta paulistana. Por volta dos meus seis, sete anos, não sei precisar exatamente, fui abusada incontáveis vezes por um tio, irmão mais novo de meu pai, na sala de estar da casa de minha avó. Frequentemente ia dormir na casa dessa avó, que saía algumas noites durante a semana para estudar. Ela fez faculdade tardiamente, depois de se aposentar. Nessas ocasiões, ficava sozinha com esse meu tio, que ainda morava com ela. A cena do abuso repetia um roteiro. Meu tio me levava para o sofá da sala principal da casa de minha avó, ligava a televisão e acriciava com intensidade a minha vulva. Por um tempo que me parece hoje ser em horas seguidas, dada a dor e o desgaste físico profundamente incômodo que eu sentia naquele toque repetido. A lembrança da cena é uma das memórias mais vivas da minha infância. E aquele toque me dói até hoje, impresso em meu corpo, na minha vulva, na minha alma. Eu pedia para ele parar, mas ele me dizia que aquele era um tratamento, que fazia bem para a minha saúde e que tínhamos que ir até o fim. Que era um segredo nosso, que meus pais não entenderiam e eu não podia contar para ninguém. Naqueles momentos ele me perguntava se não era bom, se eu não estava gostando. E eu, sentindo que me traía profundamente, respondia que sim, que era bom, que gostava. Dizia isso enquanto era atravessada pela dor, clamava em silêncio pela chegada da minha avó, pela passagem rápida do tempo, pelo fim daquilo tudo. E sentia um alívio enorme quando via os faróis de seu carro iluminarem a janela da sala. É nosso segredo, ele dizia, não conta para ninguém. E na próxima noite que eu ia dormir na casa de minha avó, assim que ela saía de casa, eu já sabia o que aconteceria. Ele me chamaria para o sofá, bateria com suas mãos no lugar onde eu sempre me sentava e a dor daquele toque no corpo e na alma recomeçava para nunca mais parar. Hoje eu sei para nunca mais sair de dentro de mim. Um dia, num sábado, me lembro com nitidez. Após ter relutado muito, resolvi contar para minha mãe o que acontecia comigo. Lembro com nitidez da cena que se seguiu comigo, entrando no quarto de meus pais e contando para minha mãe, que berrou, chorou, chamou meu pai. Lembro de que meu pai ficou enfurecido, dizendo que mataria o irmão, fazendo menção a ir naquele momento mesmo para a casa da minha avó acabar com ele. Na minha lembrança, ele foi imediatamente. E depois houve uma cena contada em que ele teria chegado até a casa da minha avó, onde também estava meu outro tio, psiquiatra, e que esse eu teria segurado impedindo uma tragédia maior e se comprometendo a encaminhar meu tio Flávio, o chamarei assim, para um tratamento psicológico, o que realmente aconteceu. O fato é que, mesmo tendo havido uma briga, não aconteceu um rompimento. O contato com meu tio Flávio seguiu normalmente. Ele morou por mais alguns anos na casa de minha avó e nós seguimos nos frequentando, convivendo, mas agora com alerta de que eu não poderia, de jeito nenhum, ficar a sós com ele. Eu posso dizer que o abuso físico, de fato, nunca mais aconteceu, ou seja, ele nunca mais tocou meu corpo, minha vulva, mas posso dizer que o abuso nunca mais deixou de acontecer. Uma criança foi vítima de um crime e não foi devidamente acolhida e protegida. Li há poucos anos que o que sofri como criança abusada, com aqueles toques dolorosos, se encaixa na mesma qualificação do estupro, pelo grau das consequências psicológicas. Eu passei a minha vida encontrando-me com um abusador, cumprimentando-o com beijinhos em almoços de família, nas páscoas, nos aniversários, nos natais, eu voltei a dormir na casa da minha avó, com um abusador no quarto ao lado. Quais foram as consequências para aquela criança? Como eu me sentia vulnerável, com medo, entendendo que a violência era algo aceitável, confundindo e misturando cuidado e risco? Não houve pedido de desculpas por parte de ninguém da família. O abusador seguiu impune, talvez sem ter sentido na pele a gravidade do ato cometido. Quando um abuso acontece numa família, se instala uma tragédia que provoca uma fissura, há uma morte. E hoje eu entendo que é preciso, para proteger a criança abusada, que aconteça mesmo um rompimento, um banimento do abusador. É preciso dar o recado de forma aberta, clara e firme, que aquilo não poderia ter acontecido, que foi uma violência e que não foi, de modo algum, culpa da criança, que foi grave. Abuso é crime, submissão violenta que a criança precisa saber da boca de seus cuidadores. Não é certo, não poderia ter acontecido. Eu não posso dizer, por outro lado, que não fui, em alguma instância, cuidada. Eu fiz terapia na infância, tive sim oportunidades de falar sobre o abuso. No entanto, a normalização em família do ocorrido causou consequências muito, muito sérias. Não se falou em família sobre o abuso. Um manto de silêncio desceu sobre todos. Foi preciso proteger a família, a avó, que não aguentaria uma briga familiar de maiores consequências. Mas, e a criança, que é a parte, na verdade, mais frágil? O que pode aguentar? Houve ali uma espécie de abandono. Houve também, no início, certa desconfiança a respeito do acontecido. Foi mesmo desse jeito? Eu me lembro de minha mãe me falando em uma ocasião. Essa é uma acusação muito séria. Foi isso mesmo que aconteceu? Muito séria, mas não a ponto de se romper. Ou, não tão séria a ponto de se normalizar. O recado passado pela família, pelos pais, nessa opção pela normalização e pelo silêncio, foi que o que se passou não havia sido, enfim, tão sério assim. E isso, para uma criança pequena, provoca danos psíquicos muito graves. Ainda havia certa desculpa, pois o tio não poderia ser de todo responsabilizado. Ele era limítrofe, tinha um déficit intelectual. Mas nem tanto assim. Afinal, se casou, teve filhos, trabalhou e sabia que o que fazia era muito errado. Tanto que pedia segredo e agia às escondidas. O tal recado de que o que havia acontecido não havia sido assim tão sério, trouxe consequências dificílimas de se livrar. Presentes por toda a minha vida, de muitos modos. Hoje eu vejo o abuso vivo, resistindo nas inúmeras relações de submissão que estabeleci e estabeleço. Na culpa pela própria existência e na vergonha de existir. Na dificuldade de colocar fortemente meu desejo, sempre em detrimento do desejo do outro. E de me dar o devido valor. Principalmente nas relações, entre aspas, amorosas, que trouxeram de diferentes maneiras aquela violência vivida. Um marido alcoólatra, namorados traidores ou que não me enxergavam de fato. Outro que me tirou o dinheiro. Demorei 50 anos e muitas terapias depois até começar a perceber o quanto o abuso havia se tornado algo duradouro em minha vida. E quando falo do abuso, não me refiro só ao crime sexual, a cena do sofá com o tio, mas a sua reinteração causada pela ação familiar de normalização. Quando finalmente pude ter um companheiro que me enxergou e que se recusou a ir aos encontros de família em que estivesse presente o tio abusador, acusando a violência persistente nessa perpetuação do abuso, que não compactuou com a normalização do crime e que me ajudou a ver as marcas permanentes do abuso, comecei a entender a extensão do dano. O que meu companheiro viu devia ter sido visto pelos meus pais, pelo meu outro tio, pela família e até mesmo pelos psicólogos que me atenderam em diferentes momentos da vida, todos bem formados e conceituados. O que me revela o quanto a nossa sociedade não está, de fato, preparada para lidar com o abuso, compreendendo a extensão dos danos. Quando meu atual companheiro me formulou a pergunta por que você levou sua filha para dar beijinho no seu abusador? Eu quase caí para trás. Como se eu tivesse sentido um apagão. E eu pergunto a quem me escuta você daria beijinho e Feliz Natal para aquele que violentou a sua mãe? Conviveria com ele? Riria de suas piadinhas nas reuniões de família? Qual a mensagem que se passa e se reforça quando se faz isso? Sobre o respeito à vítima? O reconhecimento da sua dor? A empatia pelo sofrimento do outro? Sobre a aceitação da violência sexual? Percebe até onde pode ir essa normalização do abuso? Embora eu tenha alertado meus filhos sobre serem tocados de forma indesejável por adultos, procurando prevenir possíveis abusos, eu também os coloquei em contato com aquele que me abusou. O que é isso, se não ter compactuado de algum modo com um crime que eu mesma sofri? Ter passado a ideia aos meus filhos desde o momento em que souberam do acontecido, de que, no fim, tudo bem ter sido violentada e ninguém ter pedido perdão para poder ter sido perdoado. Agora, perceba a gravidade psíquica e moral disso. E para a sexualidade? Quais foram as consequências de começar a experimentá-la desde muito cedo? Atravessada por uma violência e submissão? Eu posso dizer que é muito, muito difícil separar a minha sexualidade do abuso. Ainda hoje ele está presente. Em algum momento eu penso no abuso quando tenho relações sexuais. Praticamente todas as vezes. Há coisas que não podem ser feitas até hoje. Minha vulva, por exemplo, não pode ser tocada de um jeito que me lembre o abuso. Há também uma tensão corporal de que mal consigo me livrar e um desconforto ao toque de outros. Uma dificuldade extrema em relaxar. Quando o outro me toca é como se fosse descobrir algo muito ruim e errado em mim. Não consigo imaginar que essas sensações possam vir de outra vivência que não a do abuso. Eu estudei psicologia e fiz bastante terapia durante a vida. E ainda assim eu sinto com toda essa intensidade o abuso e as suas consequências. O fato de nunca ter tocado no âmulo da violência sofrida parece ter preservado a intensidade do abuso em mim. A sensação é de que foram protegidos o abusador e o abuso no meu lugar. Recentemente conversei com outra criança abusada um menino, um conhecido meu e ele me falou que a única pessoa que conhecia a história de seu abuso era a sua mulher. Ainda assim havia contado a ela há pouco tempo. Eles são casados há 25 anos. Me compadeci de sua extrema solidão causada pelo silenciamento de algo tão grave do abandono profundo que viveu. Ele me disse que, diferente de mim que o desejo agora é ela falar sobre o abuso cada vez mais o que ele mais quer é enterrá-lo. Mas não seria justamente esse o desejo do abusador? Que a criança abusada enterre o abuso ficando em silêncio para sempre essa é a condição ideal para a continuidade do crime. O que eu mais quero é que o abuso saia de mim. O que eu mais quero é poder estabelecer limites para conseguir me proteger da repetição do abuso. Compartilho essa história não só pela minha necessidade de falar mas também porque estou pensando em cada criança vítima de abuso e em seus pais, em suas famílias que precisam ter empatia pelo sofrimento levando-a a sério, cuidando dela como vítima que é e que necessita de acolhimento buscando reparar o mal ainda que não possa estirpá-lo de vez e protegendo-a da melhor maneira possível dos efeitos do abuso e de sua perpetuação. Eu gostaria de ter podido dar esse depoimento ao vivo e não de forma anônima ou o texto lido por outra pessoa. Talvez um dia consiga. Isso vai significar que o abuso ficou mais fraco que eu fiquei mais forte do que ele. e ela consiga. E aí e aí Legenda Adriana Zanotto